2 quebra, quebra, quebra esse cara ai vai, vai, vai boca, boca, boca boca, boca boca, boca boca ah eu vi essa parte não eu não vi essa ai ai o cu com essa movimentação vai essa movimentação da minha pomba ai vai, filho da pet entrei ah, não, isso eu não assisti ainda não vou derrubar um daqui já jogou no scale aqui, boca teu parceiro eita, pô, você quer x1 comigo? como assim? como assim? filho da puta que isso, mano você ta um molequinho muito revoltado, cara você ta um molequinho muito nervoso roja misteriosa mano, esse nobru, ele ultimamente eu não sei se vocês estão percebendo vixi maria, deixa eu mudar isso aqui eu não sei se vocês estão percebendo mas o nobru ultimamente ele ta muito estranho viado mano, ele ta meio estranho, mano ele ta meio estranho nada porra assim, né nada contra pode ser, mas sei lá, pelo menos fala com os amigos que que é, entendeu? ó eu neguei não vixi 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 e você tivesse a missão de procriar pra poder refazer a terra toda quem você ia escolher pra ficar contigo? Oxe, ia todo mundo se vascar a mim, que eu não ia fazer nada. Não, senhor, tipo assim. Ia ficar só na poçoca. Não, senhor, eu ia escolher o cara mais inteligente do mundo. Um cara que poderia... Não, pô, você que... Como é que ele vai procriar? Como é que ele vai escolher um cara pra procriar? Aí é foda. Aí é foda, aumenta a qualidade, tá em HD já. Você tem que arrumar uma mulher pra procriar, viado. Caraca, esse cara... Progredir o quê? Eu pensei que progredir a volta é voltar o mundo. Mano, o cara é inteligente. Mano, mano, mais 140 de dano, 140 de dano. Não, senhor, eu pensei que progredir é, tipo, fazer o mundo voltar de novo, tá ligado? Mas é isso mesmo, porra. Então, fazer o mundo voltar de novo, vai dar um homem inteligente para ele, tipo... E aí é foda, assim, 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 assim... Tu queria uma mulher pra ele desenvolver filhos, né? É, porra. Morreu. O difícil é a mulher querer procriar, mesmo ele sendo o último homem do mundo, a mulher querer procriar com ele, né, mano? Eu nunca vi, não, nunca vi, nunca mais vi esse aqui, não, porra. Como é que eu já vi, porra? Como é que eu já vi o vídeo, se eu tô assistindo aqui, eu sei que eu nunca vi. Ah, boca, mas teve a oportunidade de reconstruir a humanidade, escolher um homem inteligente, velho? Não, senhor, mas aí se fosse pra reproduzir, reproduzir mais pessoas, eu pegava uma mulher bonita, né, viagem? Mas quem, quem você escolher? Quem você escolher? A minha califa. Por que tem que ser a minha califa? Esse, né, porra, não sei. Tem que balancear, né, porra? Tem um que tem experiência e outro que não tem, né, irmão? É o vídeo que tá baixo, tropa, é o vídeo que tá baixo. Ah, eu já vi essa clipada aqui, eu já vi, mas não foi aqui, não. Aumenta o som do vídeo, vai aumentar a coma, não tem como aumentar não, gente, já tá tudo no alto já, porra. Ó, tá tudo no alto já, carai. Vou aumentar a coma aqui, fala pra mim. Deixa eu ver se não tá. Deixa eu ver se esse trem não tá. Tá tudo no máximo, ó, tudo no máximo, ó. Configuração de som, tudo no máximo, ó. Ó, entrada. Ah, será que é isso aqui? Ah, tá. Acho que é isso aqui que tá dando ruim, porra, ó. Chat mic, porra. É isso aqui, ó. Oi, alô, alô. Ih, rapaz, era isso aqui mesmo que tava dando ruim, dando retorno, eu acho, ó. A entrada. É isso mesmo. Não tem nada não, troca, pra mexer não, carai. É isso aqui mesmo. Ah, esse cara é... Aí, porra, não é eu, porra, é o vídeo que tá baixo, algumas partes tá baixas, isso aqui tá alta já, ó. Ele sabe muito, porra. Mano, eu fui numa festa universitária ontem que eu vou te falar, teve show de Anitta. Conhece, Anitta? Oh, Amarillo, pra você gostar... Maconha, mano. Você... Smoke? Smoke? É... Eu não entendi, mano. Maconha. Ah, maconha. Ah, maconha. Aqui em Brasil chamamos Pinto, mano. Pinto? Oh, se eu voltar aqui, ó... Pega, pega aí? Ah, tá baixo, porra, tá baixo de novo aí. Não é, é, o vídeo, porra. Smoke? É... Pinto. Isso, o caraj... É... Eu não entendi, mano. A mulher que tá na... É o chique, mano. Ah, maconha, aqui em Brasil chamamos Pinto, mano. Pinto. Isso, o caraj... Não tinha falado Pinto. Caramba. O penúltimo é quatro. Tiago, cês tão anotando? Cês tão anotando? Quatro é o penúltimo, o último é quatro também, o do meio é sete. E aí? Nem perto, nem perto de me assustar. Quase tendo eu morrer aqui, zero, né? Aonde? Aonde? Ai, caralho! Que susto, viado! Tá boa né? Que susto, viado hoje? Que pô é essa? Que isso aí, o faminto. Que esse é essa no meio da parado vídeo? B tá boa! Desculpa, rapaz! Mano, tem uma escada central aí, o que? Não, vanta umнее do game, quer pegar essa direita pra caralho. Esse cara não envelhece, a gente não tirou ele, não tirou ele. Eita, mira ruim da... Avocado fez o game, precisa nós jogar agora. Que game eu fiz, que game eu fiz, que game eu fiz. Eu quero saber que game eu fiz. Tu sabe o que é que é. Caralho, miaru. Nero é nariz, né? Tem que mexer nesse... Eu já tenho uma, eu já tenho uma dessas. Mas... Ah! Fustou! Que isso? Tô com fone, mãe, avisa antes. Mano, o que que tem de bom pra fazer na Argentina? Toda vez que eu lembro de Argentina, alguém quer falar de futebol. Você gosta de futebol, mano? Gosto, mano. Já fui jogador de futebol. Ah, você gosta de piroca? Piroca? Que porra é essa mesmo, mano? Eu só gosto da minha, né, mano? E tu? Você não come... Você come piroquinha. Isso aqui, mano. Ô, Yuri, será que as nossas mães é safadona assim também, mano? Igual as mães de hoje em dia? Será que era, cuzão? Não, que é. Eu fico pensando nesses bagulhos. Tipo assim, será que minha mãe é safadona igual as meninas hoje em dia, mano e tal? Ah, eu acho que hoje em dia não é não. Mas antigamente, quem sabe? Eu acho que é sim, Yuri. É páia, né, mano? O bagulho de pensar que... O pai é pensar que a mãe hoje é tipo uma caceta, né, mano? Não gosta de pensar não, mano. Pensar que a mãe não é tipo uma caceta? É, de que alguém pega minha mãe num beco assim... Ué, a coisa vai mudar a nossa intenção, né? Ah, não, mas tenho certeza que as nossas mães fazem isso, né, mano? Aí, brother. Aí, brother. Tem como tu me dar uma caroninha, mano? Cheguei aqui agora, tô vendido. Pô, paisão, nós tá... Imagina... Imagina aí, tava sua mãe chupando a caceta. Eu não vou... Vou imaginar a minha não, tá doido aí. Resposta aqui, tá ligado? Que responsa aqui é maior do que essa? Deixar um amigo teu na chuva, irmão, incrível. Eu nunca fui. Faz dois aí, faz dois que eu já te pego aí. Pô, não é possível. Dois é o caralho. Volta aqui. Tive que descontar alguém, meu irmão. Vou ter que te deitar na porrada aqui que é o tempo que eu tenho pra poder estar esperando, entendeu? Se importa? Se eu te embrulhar na porrada aqui? Se eu se importa? Caralho, viajei, mané. Fui ignorando tão contigo, né? Perdão, irmão. Viajei absurdamente. Vai me dar atenção, não? Não é o quê? No way. Senhora. 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 Quem que foi? Quem que foi? Quem que foi você também? Receba! Ih, mané. Sem reflexo. Irmão, eu errei com você a beça ali, tá ligado? Queria trocar essa ideia contigo aqui. Não, então. É... Take no... O quê que tu falou? Take no... Eu não tô entendendo. Colega, tu consegue traduzir ali pra mim? Cuidado! Ih! Fala português essa aqui! Por que que tu tá correndo de mim? Senhora. Senhora. Hello. É... Tem uns brasileiros aí. Tem uns brasile... Tem uns brasileiros. Tem uns brasileiros. Ih! Ih, não. Sem querer. Caralho, errei muito. Agora eu errei mesmo. Agora eu errei mesmo. No que a polícia vier, eu me levo. Caralho, ela não vai levantar não. Vou me sentir mal. Uns brasileiros importados aí, viu? Uns brasileiros importados aí, viu? Essa...